Excelente ideia pra gente lucrar mais nos shows. A gente não vai permitir entrada de nada, nem de água, nem de comida, de nada. E vamos vender a água a 10 reais, 300 ml. A gente vai lucrar muito mais. Mas, chefe, o nosso negócio é a venda de ingressos. Proibir as pessoas de entrarem com coisas que a gente vai vender dentro do show é considerado venda casada. E a gente pode levar uma mútua e um trocão. Estagiário, você não entende nada. A gente vai lucrar muito mais e paga essa multa. Ah, e também tampa todas as entradas naturais de água pra ninguém assistir o show de fora. Quer assistir ao show? Tem que pagar.